Aqui a gente pode ver o trabalho dele na década de 70, né, ele trabalhando a cor, ele trabalhando a pincelada e ele costuma trabalhar isso, né, essa pincelada, essa cor, essa dinâmica de movimentos, né, contraste preto e branco ele usa muito também e aqui ele insere cor. Aqui, ó, pronto, vou passar mais rapidamente para a gente dar uma olhada e entender, olha só, ele vai fazendo uma construção no trabalho dele, né, e tem um gestual aí que vai se incorporando, olha aí, ó, e como sempre a textura, a pincelada, olha só o jogo de cor, amarelo contra o branco, o retângulo amarelo contra o retângulo branco, né. Amém. Amém. Amém.